Fala galera, você está do Sportsplay, o canal do esporte que fala com vocês, o David Jones, e hoje vamos fazer o jogo Brasil e México pelas Copas das Confederações. Por mais que todas as coisas ruins estejam acontecendo com o Brasil e todas essas coisas, né, que eu já fiz vídeo sobre isso, já falei sobre isso, mas eu gosto de futebol, vou continuar gostando de futebol, peraí. Caraca, pareceu a América do México em vez do Brasil, ai meu Deus, caraca, peraí, é o que eu vi no México em vez de ir no International, o futebol ainda é uma coisa legal e eu gosto de futebol, então, por favor, não me matem por estar fazendo um vídeo sobre a Copa das Confederações, se não tivesse sendo o Brasil isso aqui, eu estaria achando ótimo, o futebol não tem nada a ver com isso, né, e eu já deixei claro a minha posição sobre os Protégios e tudo, inclusive, amanhã no Protégio do Rio de Janeiro eu vou, então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente pode continuar gostando de futebol, né, continuar vendo jogos, não tem problema, você não vai ser menos brasileiro por causa disso, então, vamos lá. Cadê o México nessa desgraça aqui, peraí, acho que já passei. México, vamos lá, agora sim, tá me achando estranho, amarelo, verdinho, ó, o Daniel Alves aqui, vamos ver como é que esse time tá, o FIFA acabou de atualizar os times, vamos combinar que se, é, se não tiver o time aqui, ó, até o Luiz Gustavo já tá titular ali, vamos ver direitinho como é que tá isso aqui, vou ajeitar, né, não quer dizer que eu vou usar. Ah, agora sim, ó, ah, tá direitinho aqui o time, isso aqui é FIFA, tá, é FIFA 13 pra quem quer saber, mas vamos ver quem é melhor aqui, eu não gosto do Hulk, então o Hulk vai pro banco e eu devo botar o Lucas, que é do Lucas, ele aqui, ó, vai o Lucas entrar, vai o banco, vai catar coquinho. Eu gosto, ao contrário de muita gente, eu gosto muito do, do Luiz Gustavo, por quê? Porque o Luiz Gustavo, cara, ele é muito mais marcador do que qualquer outro que a gente tem aí, e com dois laterais como Daniel Alves e Marcelo, que são, tem uma capacidade ofensiva enorme, mas uma capacidade de marcação não tanto, é, a gente precisa de um cara pra segurar a onda, e esse eu acho que é o Luiz Gustavo no momento. Eu vou deixar o Paulinho, mas o Hernandes parece uma opção melhor, eu vou botar o Hernandes aqui, mas se o Paulinho jogar mal, eu boto, eu boto o Hernandes pra dentro, que eu, eu acho que eu gosto mais do Hernandes, vamos deixar o Paulinho, vamos lá. Bom, mas tá maneiro, o time tá organizadinho, pá, não sei o que, vambora, play match, play match, Copa das Confederações Brasil contra México, Brasil que tomou o pau do México nas Olimpíadas, né, galera? Lembrar que a Olimpíada também, né, é aquela coisa, é, não tem, não dá pra, é, não era a seleção principal, mas tava lá o Neymar, tava o Lucas, tava lá, galera, o Thiago Silva tava, né, e a gente perdeu pro México, na moral, foi lamentável, se você quer saber. Agora eu tô terminando, eu vou fazer logo isso. Vamos lá, vamos lá, Ronaldinho. É o Ronaldinho aqui? Não, nem é, quem é? O Neymar? Sei lá, acho que é o Neymar. Eita, ah, vambora, é, foi lamentável perder medalha de ouro pro México, né, e o México foi LOL contra a Itália, mas foi tipo um LOL bem grande contra a Itália, foi ridículo, foi, nossa, jogaram muito mal, Ticharito, Giovanni de Santo, nossa, mas jogaram muito mal. Eu espero que não se repita o papelão que eles fizeram, né, espero que tenha um jogo bom, porque senão o Brasil ganha fácil do México e o vagabundo já vai achar que o Brasil é a melhor coisa do mundo, né. Cara, que passo foi esse, Luiz? Vamos lá, ó o Paulinho, vem, Paulinho. Desavala. Ó, Oscar, boa, Oscar, boa, Oscar, bota na frente pro Neymar. Ih, não, Fred, é o Fred, ah, Fred, Fred, tinha que correr melhor, Fred, foi trotando, mano, é, caraca. Ó o guardado. Denigri, opa, Thiago Silva, Thiago Silva sempre ia. Ó o Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, vamos lá, Oscar, botou na frente pro Neymar, ó o Neymar, botou ali, olha o Fred. Ô, Fred, tá dormindo no ponto, hein, Fred, tá dormindo, hein, Fred. Que isso, Neymar? Ó o Marcelão, Paulinho, Luiz Gustavo, Lucas, boa bola, ah, e vai chutar. Tá, hum, pegando de primeira, não pegou, não pegou, calma, Marcelo tirou daqui, vamos lá, Oscar de novo, só da Brasil. Neymar, pro Fred, que isso, pro Lucas, ah, impedido, 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 impedido. Os caras saíram na hora do passo, os caras recuaram certinho, botaram o Paulinho impedido. Mas tá vendo, Paulinho, lá na pequena área, tá ligado, como é que a gente tem o volante que, tipo, ótimo, eu gosto do Paulinho, ele é bom jogador, mas sabe, ele é muito ofensivo. A gente não pode também, olha, olha o Fred daqui, ah, Fred, tô apertando aqui, caraca, mané, aprendi a chutar de graça. Aprende a chutar não, né, chuta, porque ele não tá chutando. Aprende a chutar ele tem que errar, né, pra falar isso, ele não erra, ele não chuta. Ah, Oscar deu mole. Vai, Paulinho. Salcido, olha o Luiz Gustavo, na verdade foi o Davi Luiz ali. Boa bola pro Lucas, de primeira pro Fred, olha o Fred, olha, boa bola pro Neymar. Ai, não, eu adiantei muito, eu ia botar com o triângulo ali pro lado pro Lucas. Calma, vem, Marcelo, barreira. Boa, vem, Luiz. Paulinho, Oscar, Fred, Neymar, porra Neymar, tá dominando mal a bola besta, hein. Boa, Marcelo. A Marcelo tá demais, hein, jogando muito, marcando bem, né, o que não é nenhuma característica dele. Ó o Lucas, ó o Lucas, ó o Lucas. Boa, boa pro Oscar. Não, Oscar, não. Não, garoto, aí não. Ó o Marcelo. Davi Luiz, boa, Davi. Marcelo. Daniel Alves, ó Daniel Alves. Tá. Turista nesse jogo aqui, que nem fez nada. Fred. Oscar. Não, caraca, Oscar, que passo foi esse, bro? Vai, Neymar, vai, 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 em cima. Bota pro Fred, bota pro Fred essa bola, é isso. Bola pro Fred. Bota ali. Paulinho. Boa, bola pro Neymar. Voltou, Neymar, voltou, voltou, driblou, jogou pra dentro, chuta, Neymar. Ah. Os caras fecharam o cerco e interceptaram. Bom. Boa, boa pro Fred. Girou, Fred. Chuta, Fred. Ah, não, Fred. Você tá de brincadeira comigo, cara? Isso é chute... Qual é, Fred? Isso é chute que se faça, meu camarada. Ai, Oscar, não chegou. Boa, Oscar, vai, 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 vai. Isso. Botou na frente. Lucas. Ah, Lucas. Qual é, Lucas? Deu mole. Luz Gustavo. Neymar a vilha. Fred. Oscar, calma, vamos lá. Bola pro Fred de novo. Paulinho. Oh, ninguém se posiciona, não, mano. Brasil, incrível. Vai, Oscar, vai, vai, vai. Vai carregando, vai carregando. Bota no Fred de novo. Bota no Fred. Não, Fred. Não era pra girar assim. Caraca, o Fred foi pra trás, mané. Eu não... Neymar. Luz Gustavo, vamos lá. Boa, boa. Que isso, Neymar? Tando canelada na bola, cara. Olha o Fred. Paulinho. Chuta, Paulinho. Uh. Melhor lance no momento. Tá vendo o Paulinho de novo na pequena área. O cara é muito ofensivo, brother. Então, eu acho que o Luz Gustavo é uma boa botar ali, hein. Ai, caraca. Tira, 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 tira. Davi, Davi. Boa, Davi. Boa, Davi. Neymar. Bota lá na frente. Vai, Fred. Corre, Fred. Ah, Fred. Fred tá desgraça esse jogo aqui. Vou falar a verdade pra vocês. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Bota lá na frente. Isso, bolão pro Neymar. Vai, Neymar. Correu, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Chuta, Neymar. Uh, goleiro. Neymar foi muito bem na bola. Olha, Neymar pegou aqui de primeira. É. Foi dele. Neymar. Olha só, ganhei o troféu. Ele contou no corporal. Por que ganhei esse troféu? Eu não sei, mas ganhei. Caraca, foi no rebote, meu irmão. Olha lá, de cabeça. Os caras estavam voltando, eram mole, largaram o Neymar lá. Que beleza. De primeira. O Neymar tá muito bom nesse jogo aqui. Ele tá melhor aqui no FIFA do que no PES. Neymar, mano. Que beleza. Opa. Opa. Opa, Luz Gustavo. Hum, essa bola passa desse camarada aí. Fred já tá lá. Na boa. Vamos lá. Vem o Oscar. Pro Neymar. Bora. Calma. Bota aqui no Paulinho. Vamos lá. Estilo... Espanha. Lucas. Fred. Paulinho. Oscar. Vamos lá. Tranquilidade. Bota no Paulinho. Vai no Lucas. Entrou na área. Tá aqui. Calma. Ó, ó, ó. Bola pro Neymar. Girou. Chutou no canto. Ai, bateu. Oh, Ticharito. Javier Hernandes. Muito bom jogador. Tira, Davi Luiz. Caraca, seis chutes do Brasil. Zero do México. Eu quero saber nos comentários o que você acha que vai ganhar esse jogo. Se vai ser Brasil ou vai ser México. Olha o Marcelo. Boa, Oscar. Boa, Neymar agora. Neymar. Vem, Neymar. Bota no meio aqui pro Fred. Vamos lá. Vai, Fred. Vai. Vai, Fred. Bota essa bola aqui no Lucas. Isso. Bota no Fred. Foi pro Luiz. Gustavo na área. Ah, o Gustavo também não tem a manha, né? Pra fazer um negócio desse aqui. Primeiro tempo. Acabou 1x0. Aí, o Fred tá pedindo pra sair, hein? Primeiro que o Fred não andar mal, nesse segundo tempo ele vai rodar. Eu só não sei quem é o que eu tenho pra botar no lugar dele, né? Porque o Brasil não tá muito bem de matador, não. Ai, quase que o Neymar consegue alcançar. Boa, garoto. Olha o Oscar. O Oscar tá bom também. É o motorzinho do time Oscar. A bola tudo passa por ele. Ó, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Invadindo, invadindo, invadindo. Olha a bola pro Luiz Gustavo. Chutou. Chutou. Fraqueiro. Ele até... É porque o cara deu uma truncada nele. Ele não conseguiu chutar direito. Tira daqui. Boa, Oscar. Pro Neymar. Proquei. Bota ali o Luiz Gustavo. Vamos lá. Bola pro Lucas. Bola pro Fred. Boa. Boa, calma. Volta, Fred. Volta. Corta pra dentro. Chuta. Hum, bateu no cara. Ai, o Luiz Gustavo quase que chega de primeira, mas não foi. Mas foi um bom lance do Fred. Bom lance do Fred. Por enquanto não tá merecendo isso aí, não. Vamos lá, Marcelo. Cruza essa bola. Cruza essa bola. Vai, Fred. Calma. Veio o Neymar. Pegou a bola aqui desse lado. O Neymar tá onipresente nesse jogo. Lucas. Lucas. Botou no Fred. Vem aqui o Luiz Gustavo. Olha o Davi Luiz na área. Olha o Davi Luiz na área. Olha o Davi Luiz na área. Chuta, Davi. Chuta, Davi. Davi Luiz. Que isso? Que jogada envolvente do Brasil. Eu gostei. Calma aí. Vamos ver o replay. Vamos. Calma aí. Vamos ver o replay dessa jogada. Ah, só mostrou o Davi Luiz. Pô. Antes foi maneirão. Ele chutou bem o Davi Luiz. Chuta bem. Caraca. Foi a jogada ali do Luiz Gustavo, mané. Viu Davi Luiz livre na área. Botou por debaixo das pernas do zagueiro e é nóis. Vambora. Boa, Fred. 2x0. Tranquilo. Vai, Neymar marca em cima. Neymar marcando é piada, né? Só no Playstation mesmo. Vem, Oscar. Neymar. Frederico. Olha o Gustavo. Olha o Gustavo. O Gustavo tá se aventurando no ataque também. Bota aqui no Oscar. Vamos lá. Olha a bola pro Fred. Girou. Chutou, Fred. Cara. Aí, Fred. Na moral. Na moral. Me explica a coisa, Fred. O que que aconteceu com o seu chute? Porque esse chute tá uma vergonha. Esse chute tá uma vergonha. Olha só o Oscar que beleza. Vem, Fred. Que isso. Ah, Fred. Eu acho que hoje o Fred não tá muito bem não, cara. Na moral. Ele deve estar com o setinha pra baixo. Eu sei lá. Porque ele definitivamente não tá legal. Rala. O Fred entra quem? Vou botar o Damião, mano. Vou botar o Damião. É melhor do que botar o Hulk, mano. Ah, eu não gosto do Hulk. Não consigo gostar dele, cara. Não bate comigo o Hulk. Denigrish. Bom bola. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Boa, garoto. Vai, Oscar. Vai, Oscar. Partiu. Vamos lá. Boa bola pro Paulinho. Vai, vai, boa. Vai, ganha. Paulinho até tentou, mas não deu. Fernandes. Fernandes. Vamos, Marcelo. Marca. Tira daqui, tira daqui. Que isso. Faço tão bonito, hein. Fred. Olha a bola do Neymar. Olha a bola do Neymar pro Lucas. Ah, o goleirão tava ligado, mas foi uma bola em longa distância bizarra, hein. Vai ficar segurando a bola até quando, show. Ah, tá. Ah, tá. Olha o Fred. Seus últimos lances no jogo. Seus últimos lances no jogo. Boa bola pro Fred. O Fred não pega. O Fred não tá meus, não. Não é tanto. Pega essa bola, Fred. Pega essa bola, Fred. Pegou. Ah. A bola não sai pro Damien entrar e tirar o Fred. Se o cara ficar rebolando aí com a bola, é porque eles estão na vantagem, né. Aí pode ficar ganhando tempo. Fernandes. Fernandes. Vai, Marcelo. Davi. Oscar. Vai, Oscar. Boa, Oscar. Boa, garoto. Boa bola pro Fred. Que bolão. Vai, Fred. Agora é tua hora, Fred. Agora é tua hora, Fred. Agora é tua hora, Fred. Matou a pau o jogo. Que beleza, Frederico. Fredson. E vai sair, né. Tá ligado, né. Caraca, nada a ver. Nossa senhora, que caracterização horrorosa. Nem o cabelo, o cabelo tá tipo espetado, o cabelo do Fred é enrolado, né, sei lá. Mas tudo bem, entrou o Damião, 3x0. Um gol de Neymar. Um gol de Davi Luiz. E um gol de Fred. Vamos ver se o Damião consegue fazer o dele. Olha ele aí. Olha o Damião aí. Olha o Damião aí. O que é isso, Oscar? Tá maluco? Toca essa bola, rapá. Caraca. Fumou. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Botou aqui no Oscar. Pro Damião. Vamos lá, Damião. Bota lá no Lucas. Isso. O que é isso, Lucas? Muito bem, Lucas. Recuperou a lambasca que tu fez. Vai. Voltou. Voltou aqui. Paulinho. No Leão Damião. Pegou. Olha. Opa. Opa. Vai ter que tirar. Ah. Ah, Luiz. Não chegou a tempo. É, assim, cebou demais o Damião. A verdade é essa. Neymar. Marca em cima, Neymar. Não foi. Tira. O Damião é arraçudo. Eu gosto dele com a disso. O Jô tá na seleção, né? Eu acho que não tá nessa escalação aqui, mas... O Jô tá na seleção, né? Fez gol no último jogo, né? O Jô era um jogador promissor. Ele meio que... Sei lá. Gostava do Jô. Vem, Paulinho. Vem. Vem, Paulinho. Vem. Vem, Paulinho. Ó, os caras marcando os amigos em volta e não tão se ligando aqui. Não tão se ligando. Olha o Damião. Não tão se ligando, Damião. Não tão se ligando, Damião. Chuta da... Ah, que mentira, cara. Que mentira, mano. Fala sério. Quem que vai sair? Torrado? No lugar é Torrado. Caraca, Torrado. Vem, Oscar. Vem. Bota aqui. Leandro, Damião. Na frente da área. Ah, e se ele tirasse desse, ele ia finalizar. Ah. Marcelo, corre, Marcelo. Pega essa bola, Marcelo. Ganha no corpo. Boa, Marcelo. Boa. Assim que se mostra. Como é que um jogador profissional de outro profissional não tão bom. Damião, boa. Botou aqui. Olha... Não, cara. Vamos mandar isso. Vai. Paulinho, corre, meu filho. Fica dormindo aí, rapaz. Beleza, Damião. O Damião tem a presença de campo muito interessante, hein. Pô, Lucas. Você tinha que se posicionar direito, cara. Carlos Gustavo tá muito bom. Jogou muito. É sempre assim. Elogio e o cara faz a cagada. Mas o Gustavo é marcação e tal. Reposição de bola. Ele tá fazendo isso muito bem. Olha ele aí. Vamos lá, Damião. Bola pro Oscar. Marcelo. Olha o Neymar. Bola pro Neymar. Chuta daqui, Neymar. Hum, foi fraco. Foi fraco. Foi fácil pro Ochoa pegar. 90 minutos. Vai acabar. 3 a 0. Mas que... Que surra que eu dei no México, hein. 3 a 0. E eles não fizeram nenhum chute a gol. Vamos conferir. Se eu não me engano é isso. Vitória. 3 jogadores que a gente fizeram o gol. Só que a seleção tinha que jogar sim. Nos jogos de verdade. Né? Na Copa. Que aí ia ficar bonito. Mas eu acho que o Gustavo tinha que ser titular. Por esse motivo que eu falei. Não que ele seja o melhor jogador. Poxa, caga o melhor noto. Esquisito, hein. O Gustavo gols 7.8. Foi bom também. Davi, Luiz, gol 8.8. Marcelo gol 8. O Daniel, 6.8. Concordo. Quase não fez nada. O melhor deles foi o goleiro. Como é que é? Ó, shots. Chutes on target. A gente teve vários chutes, né? 5 do Neymar. Caraca, 5 do Neymar. 1 do Gustavo. Cadê o Fred? Ah, o Fred deu 4 chutes também. Então foi 5, 9, 10, 11. Foram 12 finalizações. E eles? Cri, cri, moleque. Eles não fizeram nenhuma finalização. Que doideira, hein. Bom, galera. Vamos finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. E de novo, seu GMLG Sportsplay, o canal do esporte. Não esqueçam de clicar no botão de gostei. E adicionar vídeo aos favoritos, que ajuda demais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Com mais jogo, mais um vídeo. Valeu.